Minha avó era louca. Ela andava com uma boneca pra lá e pra cá. Aquilo era bizarro, mas devia ser por conta da idade dela. Ela já estava muito velha. Mas o problema foi quando eu comecei a insultar ela. Desrespeitei de todas as formas possíveis. E ela não deixou barato. Quer saber? Eu cansei de te ouvir falar. Você é só uma menininha ingrata. Eu acho que você ainda não aprendeu. Com o começo de uma pandemia, meus pais perderam o emprego. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Eu odiava esse lugar. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer e nem internet. Então eu comecei a mexer em tudo. Até que achei algumas cartas escondidas da minha bisavô. Minha família odiava. Ela abandonou tudo e deixou meu bisavô morrer sozinho. Mas as cartas contavam outra história. Ela disse que foi obrigada a se casar. Mas pelo menos gostava dele. Até que descobriu uma traição. Ela fingiu que nada aconteceu, porque já estava grávida da minha avó. Quando sua filha fez três anos, minha bisavô decidiu que iria abrir a sua própria loja de roupas. Mas não foi bem aceita por ser de uma mulher. Então ela adotou a identidade de um homem e fugiu. Ela enviou cheques com muito dinheiro pro meu bisavô por trinta anos. E depois parou. Meus pais não acreditariam nessas cartas. Então eu vou atrás de provas. Onde que a gente tá? Eu não consigo nem enxergar direito. Nossa, eu não tenho ideia. E eu tô com muita dor de cabeça. Espera, eu acho que eu tenho um isqueiro. Vou acender. Muito melhor. E eu lembrei o que aconteceu. Conta. A gente aceitou o convite que eles fizeram. Ah, é verdade. Nó, mas que isqueiro bonito. É menina, a Bic tá com umas estampas lindas. Me empresta. Você vai me devolver, né? Vou. Claro que vou. O governo estava fazendo robôs pra trabalhar na casa das pessoas. A única regra é que eles não poderiam descobrir isso. Eles achavam que eram pessoas normais. Pega uma meia pra mim, por favor. E foi tarde demais quando eu percebi que eu guardava o manual dela junto com as meias. Como assim eu sou um robô? Não é isso que você tá pensando. Isso quer dizer que somos superiores a vocês humanos. Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a resse e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas pra relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri pra especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu tô em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Oi, eu sou a Lu e eu recebi muita. Mas muita roupa da Shen. Eu vou experimentar tudo. Começando com esse quarteto de tops que todo mundo tem. Ele é muito, muito, muito bom. Esse tricô de nuvens eu achei a coisa mais fofa. Sério, eu gostei muito das costas desse body. Mais um quarteto, só que agora de gola alta, que eu uso muito pra gravar pop. Roupinha de academia que vem com uma calça, um short, uma blusa e um top. Outro clássico é esse conjuntinho de brilho. Ele brilha muito. E eu peguei dois sapatos. Um é escoturno e o outro é o tênis. Eu achei a qualidade deles muito boa. Um vestidinho vermelho. Sério, eu tô me sentindo muito princesinha com ele. Esse cropped também, meio cor C, meio montaninha. Uma calça cargo preta também. E um tricô rosa muito quentinho. Um body rosinha e um body verde muito lindo. Um cropped manga longa também não pode faltar. Eu achei essa blusa muito diferente, muito legal. Um conjunto de moletom que veste muito bem. Também não podia faltar um pijaminha quentinho. Outro cropped de manga longa, só que de tricô. É isso e eu vou deixar meu cupom na tela. Papai Noel, todos sabemos que é apenas uma lenda. Mas não nessa pequena cidade do interior. Existiam vários relatos da aparição dele. Mas não como um bom velhinho. Mas sim como uma figura que atraia as crianças pra floresta. E elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei pra essa cidade pra escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estudava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente. E acabei me transformando nele. O governo colocou uma substância na água que abastece a população para mecanizar e alienar. Com um acesso rápido e fácil às informações, a população tomou conhecimento e se revoltou contra o poder. Mas a substância colocada na água deixava as pessoas facilmente manipuláveis. Menos eu. Ocorreu uma mutação genética no meu cérebro. Por conta disso, a substância colocada na água não fez efeito. Depois de ver uma sociedade inteira robotizada, desenvolvi um plano pra me filtrar no poder. Comecei o relacionamento com o filho do governador. E em pouco tempo nos casamos. Já no alto comando do governo, fui aos poucos dando minha opinião. E mostrando novos projetos. Até que ganhei a confiança deles. Um tempo depois, o governador faleceu misteriosamente de causas naturais. E através de uma votação, eu fui eleita a melhor opção para continuar a manipular, digo, governar a população. Era de madrugada quando alguém bateu na porta. Nossa, parecia que ela saiu de um filme de terror com essas roupas estranhas. Você quer entrar? Uhum. Eu deixei ela entrar e ficamos conversando na cozinha. Ela parecia ser muito legal. E nada como um filme de terror. Então, eu decidi fazer uma proposta pra ela. Eu tenho um estoque de bebida lá no porão. Vamos lá. Parece um pouco imprudente pro porão com uma desconhecida. A bebida tá lá no fundo do porão. Pode pegar. Foi quando ela chegou perto do barril que olhou pro chão. E vi os ossos lá. E eu tranquei a porta. Minha casa vivia cheia de pedreiros. Porque ela sempre estava em construção. Moça, você tem um pouco de água? Claro que tem. Um segundo. Tá aqui uma água bem geladinha. Nossa, muito obrigada. Ah. Ah, você achou que era pra você? Ah. Mas o barulho da construção era muito alto. Então eu sempre precisava ouvir música pra me distrair. Então eu abri a Resso. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Ai, e me deu muito sono. E tô dormindo em qualquer lugar da obra. Mas do nada eu acordei em um lugar muito estranho. Isso é gesso? Prontinho, chefe. Agora a obra tá completa. Eu terminei de passar o gesso. Eu trabalho em uma obra com mais duas ajudantes. Vamos sair hoje? Vamos! Nunca pensei que o rolê poderia dar tão errado. Eu acordei no dia seguinte no chão da obra. E só uma das meninas estava lá. Cadê a Ana? Você não lembra da aposta que fizemos ontem? E a Ana perdeu? Não. Cadê ela? Digamos que agora ela vai fazer parte da obra pra sempre. Seu destino é esse mesmo? É esse mesmo. Eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor. Mas não conseguia. E o silêncio do carro era assustador. Então eu abri a Resso na função feito para viagem. Que é ótima pra distrair durante as viagens de carro. Vocês deveriam testar. Chegamos. Mas aqui é o cemitério. Exatamente. Acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer e estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha. Então aceitei entrar na casa dela. Ah é? Só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim você vai conseguir o extra que você está precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada para o que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. Apenas uma carta pode revelar muitos segredos. Principalmente aquelas que nunca foram lidas. E essa foi a última carta que minha avó escreveu. Meu amor, essa será a minha última carta. Quero que saiba que não foi fácil ir embora. Pensei várias vezes se era o certo. Mas você merece ser feliz. E sei que criou a nossa filha da melhor forma possível. Enquanto eu vivi meu sonho. E deu tudo certo. Eu tive minha famosa loja de roupas. E apesar de ganhar dinheiro todo mês, tem muito mais guardado. E ele é todo o seu e da nossa filha. Você deve estar pensando. Por que estou falando isso? Mas é que meus dias estão contados. Descobri que estou com uma doença cardíaca. Quem diria, né? Que apesar de tudo isso, meu coração me mataria. Mas estou satisfeita com a vida que tive. Assinado, JF. Tudo que meus pais falavam sobre minha avó é mentira. Por que eu te contei que meus pais odiavam minha avó porque ela abandonou meu avô? Então, ontem eu achei cartas e ela conta na verdade. Ela foi obrigada a casar com meu avô. Engravidou. Mas ele amava outra pessoa. Quem? O vizinho. Mas naquela época esse amor não seria aceito. E minha avó era uma ótima costureira. Então ela decidiu fugir vestida de homem. E abriu uma loja de vestidos. Enviava dinheiro para o meu avô todo mês. Assim ele conseguiu ver o amor da vida dele. E ela o sonho dela. E seus pais sabem disso? Não, e se eu contar eles não vão acreditar. Por isso eu vou atrás de provas. Mas isso é loucura, Isis. E sabe quem vai me ajudar? Quem? Você. Não vou não. Claro que vai. Mas Isis, eu estou trabalhando. Não está não. Vem, vem. Ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos. Mas a igreja não está fechada? Relaxa. Um grampo resolve tudo. E você também não sabe o nome dela. Já te falei, literalmente meus pais nunca falaram sobre ela. E ela assinava a carta com código. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. Depois de insistir muito, o Lucas finalmente me trouxe na casa dele. Lucas, você está precisando de ajuda? Está vendo que eu não queria te trazer aqui, Isis? Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu estava tão focado nos meus problemas que eu nunca percebi que o Lucas estava sempre do meu lado. Apesar dos problemas dele. De alguma forma, mesmo com a família longe, ele continuava sorrindo. Eu não tenho pena de você. Na verdade, eu te acho incrível. Eu nunca tinha visto o Lucas dessa forma. Mas depois disso... Aí, você está aí? Já vai! Mas agora... Eu não sei. Se eles descobrem que eu estou aqui, eles vão ficar muito bravos. Eu tive uma ideia. Foi a melhor ideia. Você viu a Isis por aí? Eu vi ela. Deve ter uma hora lá no curral. Chegou a olhar lá? Não, não vou lá. Obrigado, hein? Valeu! Ufa, deu certo. E agora? Você vai me ajudar a pular a janela do meu quarto. Aí, quando meu pai chegar, eu já vou estar lá. Vamos lá. Eu não acho que seja uma coisa aí. Você não tem escolha. E foi exatamente o que a gente fez. Despistamos o meu pai. E eu consegui pular a janela do meu quarto. Mas a gente não estava esperando. O que é isso, Isis? É que realmente não paga internet, né, pai? Então tá. Tchau. Fui comigo. Ah, essa foi por pouco. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Aí, infelizmente, vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? Então, se você sofrer como eu, ficam nos kits. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado dois aqui ontem. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas cinco vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazê-la parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Eu tenho uma assistente virtual, mas ela tem a mania de responder perguntas do nada, sem ninguém ter perguntado. E eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei e tirei ela da tomada. Ahaha, você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. Eu estava fazendo autópsia do meu sogro, quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei, como falaria isso pra minha esposa? Mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Eu trabalho como babá pra uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você está entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for para os espíritos, né? Porque essa casa está abandonada há anos. Você já ouviu a história desse balanço? Não, conta. Nessa casa vive uma família feliz. Até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço. Para os últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um. Até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer. E a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas? Juraram vingança. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando ouvi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei pra ela não ficar brincando até tarde. Então eu voltei pro meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade e destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, desde que eu me dei para conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele. Um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então, compartilhou comigo seu grande sonho de dedicar ao marcado segundo da sua vida. Que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao marcado segundo da minha vida. A campanha da minha casa sempre tocava. Mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava para não abrir a porta. Porque eram espíritos. E eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída. E abri a porta. O que você fez? Ai, vó. Isso não é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado. Deixar entrar. Ele me mandou uma carta falando que é para a guerra. Mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez. E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... não. Com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me rezo esperar embaixo dessa árvore. E pesquisar sobre viagem no tempo. Dividi a casa com dois amigos. Nos dávamos muito bem. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. Começaram a discussão. Eles estavam se acusando. Mas não perceberam que tinha mais alguém ali. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase reconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ah é? Ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento. Mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Estava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o curativo. Ai, a minha voz. Olha só, sua voz está muito diferente. E eu tenho uma surpresa. Oh, você está loura. Não só isso. Você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto. Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual a sua. E agora o meu rosto. Que bizarra. Agora sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero. Então vai ter que ser do meu jeito. Eu acordei de um coma. Eu lembrava de tudo e vi meu pai no hospital. Mas o estranho é que eu não fui para casa com ele. Dois desconhecidos me levaram embora. E meu pai não falou nada. Chegando na casa, eles começaram a falar que estavam com saudades, que me amavam muito. Eu não entendi nada. Até que me olhei no espelho. Eu não era eu. Então eu corri para o hospital. E quando eu entrei no meu quarto, eu ainda estava em coma. Minha família é cheia de costureiras. Mas o que ninguém conta é que somos amaldiçoadas. Costuramos literalmente até nosso último dia de vida. Cada uma tem a sua máquina de costura. E não podemos parar de costurar nem um dia sequer. Se nossa máquina quebrar, o nosso coração para. Eu era uma cozinheira famosa. E tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham para conhecê-lo. Eles diziam que minha comida era especial, inigualável. Algo único. Eles ficavam viciados. Isso era inexplicável. E por muito tempo, tentaram me entrevistar. E em alguns casos extremos, até tentaram me espionar. Mas eu sempre estava de olho. E pegava eles. Mas eles jamais iriam descobrir. Até porque, eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é. Em todos os meus prados, eu colocava um pouquinho de veneno. Desse jeito, eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida. E quanto tempo elas ainda teriam de vida. Por isso, eles nunca desconfiaram que eu era uma das maiores assassinas do mundo. E o melhor, é que minhas vítimas vinham até mim. O problema, foi quando muitos clientes começaram a chegar. E eu não estava dando conta das encomendas. Então, tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas. Criei uma nova receita. Única e especial para cada cliente. Assim, eles morriam mais rápido. E eu conseguia dar conta das encomendas. Tudo saía exatamente como planejado. Todos os dias, as crianças, meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema e eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Ah, dia dos namorados. Todos os anos, eu passava com um homem diferente. Era sempre assim. Mas eu já estava cansada disso. Até que eu conheci minha alma gênia. Ela era uma mulher linda. Ela tinha todos os dons do mundo. Ela era perfeita. E muito doce. No começo do nosso namoro, era tudo perfeito. Nos dávamos muito bem. Até que um dia ela começou a ficar fria e distante. Não importasse o que eu fizesse. Ela sempre me afastava. E eu não estava pronta para terminar nosso relacionamento. Eu queria ela só para mim. Então eu pensei em algo para reconquistar ela. Então eu fiz algo para ter ela só para mim. Assim, ficaríamos juntas para sempre. E deu certo. E logo o dia dos namorados estava chegando. E eu preparei uma surpresa para ela. Amor, eu tenho um presente para você. Toma. Abre. Ah, deixa. Eu abro para você. Ela não parecia muito entusiasmada com o presente. É um perfume. Era isso que você estava precisando. Porque você já está começando a feder. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Efeito Mandela é quando muitas pessoas têm certeza que algo aconteceu. Mas isso nunca ocorreu. Ai, nossa, que aula mais chata. Acho que eu vou jogar uma escondida. Aê. O quê? Eu não acredito que você está jogando na minha aula. Ou você apaga esse jogo agora, ou vou confiscar seu celular. Se ela apagar, ela vai perder todos os seus troféus. Devia ter pensado nisso antes de jogar na minha aula. Tá bom, eu apago. Pronto, apaguei. Até amanhã, pessoal. Hã? Eu te vi apagar o jogo. Então isso é um efeito Mandela? Deixa de ser bobo. Eu uso o aplicativo Clone App. É só baixar ele na Play Store e escolher qual aplicativo quer clonar e pronto. Os jogos e aplicativos clonados com segurança. Inclusive, por que você acha que eu sou tão boa nesse jogo? Porque eu posso entrar em várias contas ao mesmo tempo. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Reço. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Reço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri para o banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você está bem? Ela não, mas eu estou. Minha amiga, fomos em uma casa abandonada. Mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem, vem, vem. Eu vou ligar para minha mãe. Ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério que você está sem crédito agora? Eu fui em uma festa Halloween. Mas eu odiava todo mundo que estava ali. Eles eram muito babacas. Iam ter o que mereciam. Eu tinha a ideia perfeita. Colocar algo na bebida deles. Que eles jamais imaginariam. Luma, aproveita que você está com seu celular e coloca uma música para a gente. Claro, coloco sim. Eu vou abrir a Reço. O que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Reço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas, Luma, eu não vim conversar com você só para te pedir para colocar a música. É que eu queria te pedir desculpa por todos esses anos. Eu sei que eu fui uma pessoa muito ruim por você. E eu queria saber se você pode me perdoar. É, mas agora já é tarde demais. Por quê? Já já você vai saber. Tinha uma surpetição na minha família, que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprender ela. Era o seguinte. Nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Se não, atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia a risca essa surpetição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir. Porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos. Porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo. Até que um dia eu recebi um convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir. Mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei, eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo. Mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma surpetição boba da minha família. Nada iria acontecer. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade. Mas hoje faço três ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais. Mas depois, as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de três coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho meu. Mas por algum motivo, eu conseguia ver ele através do espelho. Mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas. Mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas. Mas não se conheciam ainda. Mas um dia, eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Toda noite, o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia, eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza, o governo saberia que eu não estava dormindo. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso, sempre manter a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim, elas não conseguem entrar. E não se esqueça. Você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando. Até que eu cansei. E fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta, garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças. E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só está te esperando para jantar. Eu sou médica legista. E trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada. Um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse fogo. Você já viu horas iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir. Ei, acorda. Eu estou sonhando. Sim, mas me escuta. Tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu. Ele não para de pensar em você. Ele está obcecado. Ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda. Polícia Militar Emergência. Eu vendo ingredientes. E o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir. E eu tinha que caçar. Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite. E quando vi alguém passando, colocava a caça em ação. Daí pra frente, você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa, eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer, eu tinha vários clientes. E eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe, eu fiquei viciada no seu tempero. Então mandei ele pra um laboratório pra saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo, o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não. Eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue pra você fazer pra mim. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia. Minha filha, se você não conseguir dormir até as três da madrugada, espera até das cinco da manhã pra dormir. Como assim, vó? Das três da madrugada até as cinco da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então eu seguia a risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo pra dormir antes de três horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das cinco horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada. E acabei dormindo. O único problema era que era três e meia da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você tá no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas três e meia da madrugada. Desculpa, vó. Eu não aguentei. Acorda! Agora! Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda! Vó, eu acordei. Tarde demais. Sempre tinha uma menina muito estranha na frente da minha casa. Ela ficava todos os dias lá brincando com o ioiô. E olhando diretamente pra mim. Até que um dia eu decidi falar com ela. Ei, menina, por que você fica todos os dias aí? Até hoje você não sabe quem é ela? Não, eu não sei. Quem é ela? Ela é o anjo da morte. E esse ioiô é sua vida. Quando ele arrebentar, ela termina. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu tava dormindo e ela pediu pra dormir comigo. E eu não deixei. E pra se vingar, ela me arranhou. Mãe, a Thais tá muito estranha. Olha o que ela fez. Ah, você já tá encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa pra minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumela e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comida igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. O serial killer, na verdade era a serial killer. Ela era a esposa do ajudante detetive. Eu não deixava raço porque legalmente ela morreu em um incêndio. Ela tem a maior parte do corpo queimado. Como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela, ela decidiu não matar. E me faz escrever sobre os crimes que ela cometia enquanto eu estava presa. Ela achava que se tirasse dois litros de sangue de uma pessoa, essa pessoa ficava pura. E essa era a sua motivação. Eu já estava presa há mais de três meses. Mas logo após cometer um crime, ela veio me falar que só conseguiu tirar um litro e meio do cu. Então eu escrevi essa informação mais rápido que pude e ela publicou em menos de duas horas. E foi assim que eu virei alvo da investigação. Normalmente o necrotério demora seis horas para liberar o laudo para os investigadores. Então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino. Ou melhor, a assassina. E apesar do que aconteceu, eu não vou desistir do meu trabalho. Tudo isso só me deixou mais forte para continuar. Karma é quase uma lei que diz que todo mundo recebe o resultado das suas ações. Mas o que não te contam é que existe uma forma de burlar ele. E passar para outra pessoa. E é muito simples. Primeiro, você só tem que falar uma palavra junto com alguém. Não é isso. Depois disso, você tem que ser a primeira pessoa a encostar no verde e falar. Encostei no verde. Meu karma é seu agora. E pronto. Seu karma vai instantaneamente para a próxima pessoa. Filha, você viu o que aconteceu com sua amiga Luna? Ela teve um acidente de carro. Nossa mãe, que horrível. Foi tão de repente. É claro que eu sabia. Eu sinto muito, filha. Era dessa forma que eu conseguia me livrar do karma dos meus crimes. Porque quando você comete algo muito grande, sangue se paga com o sangue. Mas não seria o meu. Eu só precisava achar outras vítimas. E passar o meu karma para elas. Tudo bem. Ela não falou junto comigo. Nossa, perdão. A gente quase falou juntas. Mas pode continuar falando. Mas eu não sabia que meu karma estava tão grande que eu não conseguia passar para alguém. Eu estava mexendo nas coisas antigas da minha falecida avó. Até que eu encontrei um antigo livro de receitas dela. Ela tinha muitos ciúmes dele. E ele estava muito bem escondido. Mas como eu estava com tanta saudade, eu decidi fazer uma das receitas. Sabor do amor? Não. Um bombom da inveja? Não. Sabor de matar? Esse. Essa era a minha receita preferida quando era pequena. Mas eu decidi olhar quais ingredientes ela tinha. Até que eu achei ele. Ela escondia esse ingrediente muito bem. Ele chamava. Verdade absoluta. E eu só vi ela usando uma vez. Foi quando meu avô estava no hospital. E foi o último desejo dele antes de partir. Então eu precisava experimentar ele. E ver quão bom ele era. Eu terminei a receita. E quando eu fui experimentar, o telefone tocou. Então eu fui atender. Não era nada de muito importante. Mas eu conversei no telefone por um tempinho. Até que... Quando eu voltei para a cozinha, parecia que alguém tinha mexido na minha panela. Até que eu olhei para o chão. Era meu irmão. Ele estava desacordado e parecia que tinha provado a receita. Então foi por isso que minha avó escondeu os livros e o ingrediente. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica. Mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha. E coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora. Comecei a escutar as bolhas se estourarem. Pessoas da minha escola sempre me chamaram de Rapunzel por ter um cabelo muito grande. Então tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E para ficar mais parecida com a Rapunzel, eu editei na Pepe Deasy. É só abrir o aplicativo, procurar a função Cartoon, escolher um vídeo e BOOM! Perfeito! Eu aproveitei e mandei o vídeo para todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito. E coloquei na escola inteira. E todos amaram. Eu sofri um acidente que me fez perder a memória todos os dias. Eu não sabia quem eram as pessoas na minha casa. Mas elas cuidavam muito bem de mim. Então provavelmente eram meus pais. E todos os dias eram iguais. E eles deixavam post-its pela casa me explicando coisas que eu devia lembrar. E que eram muito importantes. Você é a Lua. Seus pais, Renata e Ronaldo. E seu irmão, Níquias. E eu era muito feliz assim. Mas até que eu comecei a acordar conseguindo guardar as memórias do dia anterior. Mas eu não conseguia lembrar o que aconteceu comigo. E percebi que meu irmão nunca estava em casa. E que meus pais agiam de forma estranha quando eu perguntava para eles. Mas tudo mudou quando eu escutei minha mãe conversando no telefone. É, mas o irmão dela vai sair da cadeia. Mas sorte que ela sobreviveu ao acidente. E eu não acho que ele vai tentar matar ela de novo. Eu não acredito que meus pais esconderam isso de mim. E minha mãe me viu escutando a conversa. Espera, ela me ouviu. Filha, ignora tudo o que eu falei. E vai dormir. Amanhã você esquece disso. Mas o que ela não sabia. É que agora eu conseguia guardar memórias. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito então. Nem precisa. Você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova. Está tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar. Toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas. E realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era para você morrer. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso. Mas deixei para lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Ainda mais saia de casa se você já estiver deitado para dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada para dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi. Oi, vamos sair. Era meu namorado me chamando para o encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu estou te falando. Não sai de casa. Você já estava pronta para dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era para sair. E quando eu já estava fechando a porta. O meu namorado chegou na escada. Olha amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala para a gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você é de vir para casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era para mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Eu fiquei de babá para o boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela estava pagando bem. Então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro que a gente não faz, né? E quando ela foi embora eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar, porque... E se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche para você. Espero que goste. Eu adorava maçã. Então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele está bem e é obrigado pela maçã. Que maçã? Mudei para uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, Eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi? Esse gato é seu? Não. Ele era dos antigos donos. Só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Hum, você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo está enterrado. Eu sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era a minha única amizade. Mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente, já faz uma semana que eu vendi uma caneta. Em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia. Então, minha mãe falou que era seu aniversário. Então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada. E a mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. Ela dizia que lá viviam monstros. E coisas que jamais poderíamos imaginar. Eu acreditava nisso quando era criança. Mas um dia eu deixei meu celular cair embaixo da cama. E eu coloquei a mão pra pegar. Mas senti algo macio. Então precisei olhar. E puxei tudo que estava lá embaixo. E quando eu vi, era só meu palhaço de brinquedo que eu perdi quando era pequena. E como estava tudo bem, eu fui ouvir música na resso pra distrair. Então eu abri uma playlist das muitas de todos os estilos que tem na resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual que tem um mês de testes, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Quando eu olhei pra cama, o boneco não estava mais lá. Você me achou. Quem é você? Seu amigo. Não é não. Verdade. Porque você me esqueceu por anos embaixo da sua cama. Isso quer dizer que... Não somos mais amigos. Eu não quis ficar lá pra ver o que ia acontecer. Mãe, você estava certa. Eu não devia ter olhado embaixo da cama. Agora tem um palhaço bizarro atrás de mim. Minha mãe não me respondeu, mas a situação era muito séria. Mãe, o palhaço! Que palhaço! Eu sou uma cientista. E desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir. Porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido. Mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras. Ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. O governo nos obriga a tomar um remédio. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim, elas produziam mais, em menos tempo, e mais felizes. E eles ganhavam mais dinheiro com isso. Mas o que eles não imaginavam é que eu não precisava desse remédio. Por algum motivo, eu nasci feliz. Então, eu jogava todo o remédio fora e desenhava o meu próprio placebo. Assim, ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então, suspenderam o uso do remédio. E começaram a analisar toda a população. Até que alguém cometesse um erro. E demonstrasse um sentimento. Ela riu. Prendam ela agora e levem para o meu laboratório. Eu fui muito boba em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora, a única coisa que eu poderia fazer era me entregar. E ir com eles. Gente, eu não acho que foi uma boa ideia a gente vir em uma casa abandonada. Mariana, deixa de ser fresca. Conta a história, Sofia. Tá bom, eu conto. Aqui vive uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca tiraram ela lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, você consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora. A Mariana devia olhar dentro do poço. Ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Vai logo, Mariana. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha direito pra gente ir embora. Olha logo, Mariana. Vocês viram ter escutado ela? Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram pra conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério. Porque desde quando eu era pequena, ela estava trancada. E eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas. Potes vazios e cheios. Eu nunca entendi porque eles faziam isso. Mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei mil coisas que poderiam ter lá. Mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos. E desde então, eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei. Mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens. Até que ela faleceu. No enterro, eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa, terem o bilhete dela. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrar na minha casa. Mas eu estava sozinha. Então, que bom que você está aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo para ir para casa. Então, toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então, eu atraquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Nos hospedamos em um hotel. Mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura. Mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei. A gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto está em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo. Mas antes ela tirou os próprios olhos. E ficou um buraco vermelho no lugar. Eu continuei fingindo que o remédio fazia efeito. Mas agora eu lembrava de tudo. Quando éramos pequenos, nossos pais nos entregaram para o experimento do governo. E o remédio era a fórmula da juventude, que controlava parte das nossas mentes e tirava a possibilidade de ter filhos. Vivíamos em função de produzir para o consumo de fora da barreira. Eles nos davam a falsa sensação de liberdade, enquanto éramos apenas peças de uma máquina. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Você pode fazer um desejo, mas tem que me dar algo em troca. Te proponho uma competição. Se eu ganhar, eu não te devo nada. E você realiza o meu desejo. Gostei da proposta. Como funcionaria? Quem comer mais bibis, firras, ganha. Beleza, eu topo. Só tem uma coisa. Eu chamei alguns amigos para participar. Quem ganhar, leva o cinturão. No 3 a gente vai começar. 1, 2, 3. Nossa, tem muitos sabores e pode comer à vontade. Hum, hum. Eu estou satisfeita. Quantas você comeu? Eu comi 15. Eu comi 20. E 5 bibis, firras. Eu ganhei o cinturão e um desejo. Eu quero que você pague mais um rodízio para mim e para minhas amigas. E quanto que é? A partir de 19,90. Ótimo. Pois não, você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer. Mas eu não posso jogar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Ah sim, hum. Seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. É, como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, tô brincando. Ele chama Lúcifer. Ah, haha. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente, esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu. Vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora. Está tão cedo. Queria cancelar esse dia de hoje. Por quê? Minha irmã mais nova tem agido muito estranho intimamente. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias eu achei que ela tinha melhorado. Ela tava até brincando com os brinquedos. Olha, irmã, nossa casa. Que legal, ficou linda. Hum, sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior, porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto. E tranquei a porta. Depois de toda essa confusão eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a resso e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. Usando o meu plano individual que tem 30 dias de teste grátis eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso, Isabela. Eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto pra brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela se contou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela tá muito chata e bizarra. Que isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa sua tia e você já tá implicando com ela? Quê? Não, ela acabou de pedir pra entrar no meu quarto. Ou eu tô ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que tava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não, e como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu pro vento entrar. Ah, Isabela. Arruma suas coisas que daqui a pouco você vai pra casa da sua tia. E a Isabela foi pra casa da nossa tia. Mas alguma coisa ficou no lugar dela. Eu sou uma fotógrafa e comprei uma câmera em uma loja de artefatos. Não aceitamos devolução. Nem liguei, ela estava barata. Eu usei ela em uma sessão de foto para a cheira. Estava dando tudo certo, mas aquela câmera era muito estranha. Parecia que ela tinha vida própria. Mas as fotos ficaram ótimas. Então eu decidi tirar uma foto minha com ela. Só tinha um problema. Quando eu revelar as fotos, tinha algo escrito. Sessenta e sete anos. Dezessete anos. A câmera revelava quanto tempo a pessoa tinha de vida. Mas quando chegou na minha foto... Cinco minutos. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e pede algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito. Eu tô na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as duas salas do Geisha Impact. Sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva. Então eu já fui jogar o hockey de mesa. E obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no Totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênios que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Geisha Impact lá na sala. Já que Geisha Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de dois irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim tinha um goba gigante, que é o ajudante de luta da Xing Li. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera, não foi só o sonho. Eu realmente fui convidada pela Geisha Impact. Eu gosto de me hospedar em quartos de hotéis que ocorreram assassinatos. Geralmente eu vou com acompanhante, mas dessa vez foi diferente. Eu estava sozinha. Eu ficava analisando cada detalhe do quarto e pesquisando a sua história. Esse quarto era de uma menina que se hospedou no hotel e acabou sendo assassinada. O mais estranho é que não acharam vestígios que outra pessoa esteve no quarto. Tá bom, isso tá bizarro demais. Eu vou dormir. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocavamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim só sobrava o sal e as energias negativas que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia minha avó veio me visitar e fofocamos a tarde inteira até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com o sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe. Por quê? Não. Sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Assim que eu acordei eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado. Bom dia, irmão. A gente trocou de corpo. Ai, certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem. Tá, vamos rápido. Já são nove e quarenta e lá fecha as dez. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor. Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Ah, tudo bem. Pronto, amanhã vocês acordam no corpo certo. Estou vendo biscoitos de Natal? Que estranho. Já é de madrugada. Não tô esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você tá sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu tô falando a verdade. Eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito pra ela? Puts, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito pra ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu tô falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu tô te falando. Eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso o brinco grande. Eu só uso o brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Ah, outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Ah, peraí. Eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei a minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Minha mãe me tratava igual uma bonequinha. Fazia de mim gato e sapato. Eu tinha que ser perfeita. Ela me maquiava todos os dias. Pra ficar impecável. E quase irreconhecível. E sempre foi assim. Eu acho que ela colocava as frustrações dela em mim. Além disso, ela nunca me deixava sair sem maquiagem. Falava que nenhum garoto ia gostar de mim. E que todas as meninas seriam mais bonitas que eu. Eu amava ela demais. Então deixava ela me tratar assim. Eu tinha que ser uma filha exemplar. Só assim ela ia me amar. Mas teve um dia que eu não estava aguentando. Mãe, eu não tô mais aguentando esse corsé. Mas você precisa ficar bonita. Senão ninguém vai te amar. Mas eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu já sou muito feliz com você. Me sinto completa. Quê? Você vai fazer o que eu tô mandando. Eu tive muito trabalho de te roubar da maternidade. Agora você é minha. E vai fazer o que eu quiser. Ninguém nunca vai te achar aqui. Se você não for minha bonequinha, eu te descarto como uma. Agora falta uma hora para a próxima vítima. A cidade toda está em alerta. Eu acredito no poder que a mídia tem de evitar uma morte. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele acha que eu sou burra? Acharam um corpo no limite da cidade. Essa vítima com certeza não era dele. A cena é diferente. O sangue não foi tirado da forma certa. Essa cena é suja. E a pessoa que fez tem raiva da vítima. E não demorou muito para descobrimos que o ex da vítima tentou colocar a culpa no serial killer. Já se passou uma hora. Acredito que agora não tenha problema de eu encontrar com ele. Minha mãe me tratava muito bem. Mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso. Mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente está sozinha? E quando tem visita, você me trata tão mal? Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência. Até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta. Para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não, não é isso que você está pensando. Mas deu certo. A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu. E você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu estou morta? Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Amiga, o que você vai querer perder? Isso, pode entrar. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que você vá fora para entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento. Que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso. Mas é sério, você não sabe o que estava lá querendo entrar. Não tinha nada ali. Olha, entra, pode entrar. Você é bem-vindo. Mora aqui na sua casa. Viu? Não acontece com a mãe. Agora... O que você quer beber? Amiga? Olha... Obrigada pelo convite. Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu, será que ela vai acordar do coma? Eu estava limpando a casa quando alguém tocou a campainha. Mas eu não estava esperando ninguém. Oi, tudo bem? Eu sou a detetive. Eu só passei aqui para ver se você estava bem. Porque está tendo muito assassinato nessa cidade. Eu estou bem, mas por que você veio aqui em casa? É só porque você mora sozinha. Vai que está correndo algum perigo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Espera, o posto policial não tinha marcado uma reunião com todos os detetives da cidade hoje? Sim. Mas todos os detetives não estão lá? Exatamente. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção. Principalmente de madrugada. Eram três horas na manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela. E pedia para ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem. Mas nada se resolvia. Pouco tempo depois, o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança. E chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para a minha sorte, ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei. Está muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu estou com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai, nossa. Eu estou muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. A porta do meu quarto sempre se abria durante a noite. Até que um dia eu decidi trancá-la. Mas quando eu acordei, ela estava aberta. Então decidi sair de casa correndo. Ei, menina. Eu fiquei sabendo que você está namorando o seu vizinho. Quê? Que vizinho? É, você acha que eu não vejo ele saindo de fininho da sua casa durante a noite? Vocês formam um belo casal. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei cinco horas da manhã. E decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem. Ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama, não? Acabei de chegar do trabalho. Eu não estou entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim, por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem está me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade. Eu só vou fingir que estou dormindo. E esperar para ver quem está fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você está acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr para minha mãe. Você quer o seu amor de volta? Eu só preciso de um fio do cabelo dela. Eu trouxe esse pente que peguei na casa dela. Você tem certeza que esses fios de cabelo são dela? Certeza. Ela mora sozinha. Só faz o lado de sua magia ou sei lá o quê. Se você tem certeza, quando você voltar para casa ela já vai estar te esperando. Não foi você que eu pedi. Não foi você que eu pedi. Não foi você que eu pedi. Não foi você que eu pedi.